Fala meu povo, voltei Bom povo, então Estava eu tentando voltar aos treinos Esse ano foi o ano melhor que ano passado Com o ponto de vista de treino, eu consegui treinar de uma forma mais constante Ano passado realmente foi muito Eu vinha legal, tinha preparação para o Brasil Ride Aumentando o volume as pouquinhas Enfim Problemas na fazenda Há exatamente um mês Foi quando eu meio que parei de gravar os vídeos aqui O último vídeo que eu postei foi o da Nova Madone Enfim, eu tenho três funcionários lá na fazenda Bora, bora, bora Eu tive que Mandar Enfim, tive que trocar os três E aí Para quem não sabe Hoje eu tenho uma granja de ovos caipiras aqui em Buritis, Minas Gerais O projeto comecei em 2021 E na verdade a granja Foi mais que foi em 2022 E aí Eu comprei a fazenda em 2021 Em 2022 Enfim, tá muito legal, operação muito boa, rodando muito bem Só que Qualquer criação de animal É aquilo Você tem que, a não ser que seja gado a pasto Enfim, alguma coisa assim Você tem que estar lá alimentando todo dia Enfim, toda uma estrutura Para manter os animais vivos E principalmente postura Que Qualquer tipo de coisinha que acontece A produção cai muito Enfim É sensível O negócio Aí Tive essa questão Agora julho também Férias do meu filho Na escola Eu sempre trago ele para cá Independente do Do que Do que esteja acontecendo Eu gosto de trazer ele para cá Para que ele possa curtir um pouco aqui Enfim, a vida do interior E na fazenda também Então É Esse mês foi bem Complexo Da correria, né Então Mas De qualquer forma Tudo se resolveu Consegui novos funcionários O pessoal está bem bacana lá agora Estou Esperançoso E aí Voltando aos treinos Por isso que eu realmente Não consegui Nem postar vídeo Nem treinar Nada Esse mês foi realmente Consegui fazer algumas corridas a pé O jiu-jitsu Consegui continuar Mas a bike realmente Pelo tempo Que demanda dos treinos Não estava conseguindo Corrida Consegui fazer ele Corrida de meia hora Quarenta minutos O jiu-jitsu é de noite Então Mais fácil um pouco Mas A bike realmente Eu não consegui Mas É isso aí Faltam três meses Indo do Brasil Ride Agosto, setembro e outubro Vai dar certo Vou conseguir treinar Fazendo aí o primeiro treino Hoje E Vamos nessa Parando para tirar uma fotinha Bike posicionada Os pés dentro da água O que a gente faz para uma foto Né? Mas Olha só É o que eu falo Essa vida de interior Não é ruim não O que a gente faz para um É isso aí Finalizando o treino aqui Houve uma hora e meia, treininho Z2 Nessas primeiras semanas eu quero fazer treinos Assim, vou fazer pelo menos um treino mais longo por semana Ficar umas 3, 4 horas na bike nesse treino mais longo Mais Z2 Fazer bastante Z2 nas primeiras semanas Justamente pra recuperar a base aeróbica Então, vamos lá Chegando Vou fazer umas coisas aqui, vocês vão junto Pois é meu povo Treino terminado Vim fazer entregas de ovos Eu faço A gente faz as entregas dos ovos aqui Espalhado durante a semana A gente já teve épocas que a gente fazia entregas num dia só Mas acaba ficando muito corrido São muitos mercados e tal E acaba ficando uma correria E aí a gente vai assim Como nossa granja é aqui Na cidade mesmo Os mercados pedem O mercado fez um pedido ontem Eu trouxe os ovos já ontem da fazenda E hoje de manhã eu entrego Aí um outro mercado fez um pedido hoje E aí se eu der conta de trazer hoje ainda Eu entrego hoje Se não, eu entrego amanhã de manhã Então já fazendo dessa forma Eu consigo alinhar melhor o dia a dia Então vamos lá Eu falei com vocês Tem que resolver um monte de coisa Vocês vão junto Fazendo as entregas aqui no supermercado Nogueira Esses aqui são os nossos ovos Recanto Confins Aqui tem nossas informações de registro, etc E tá aí, tá bacaninha assim Ó Os ovos caipiras Do Recanto Confins Então bora lá Vamos botar aqui no carrinho Pra deixar lá pra eles Entregas feitas Comprando uns canos de irrigação E também aqui uns aspersores Uva de conexão Enfim, minha listinha Eu... A gente tem Um plantio de capiaçu Capinho que chama BRS capiaçu Lá na fazenda Que a gente usa Pra alimentação das galinhas É... As galinhas caipiras Né? No sistema caipira Um dos critérios É que você precisa Da alimentação verde pra elas Todos os dias, né? Então, ou você tem uma área De pastagem Né? Aberta e tal Ou você É... Serve pra elas Elas tem que ter a área Pra andar, etc Isso elas tem lá Mas ou nessa área Você tem que ter Alguma gramínea Plantada, alguma coisa assim Ou você serve Né? No caso a gente tem Uma capineira De capiaçu E aí a gente Todos os dias a gente corta Mói esse capiaçu E serve pras galinhas Aí a área de irrigação Lá o encanamento Tava com alguns problemas Alguns... Alguns... É... Vazamentos, enfim Aí eu vim comprar aqui Algumas coisas Pra que Pudesse substituir Esses locais Que tão com problema Aí agora Vou dar um pulo ali Na loja agropecuária E... Pegar ração Lá pra... Pra galinha Bom, fazendo uma Operação tapa-buraco Aqui Que a... A cooperativa Aqui, a Capul Eu não sei quem foi Que estão Não fazendo os pedidos Da ração De postura E aí A ração de postura Mesmo pronta Já É... Tá em falta Aí o que que a gente Tá vendo Tinha quatro sacos De concentrado De ração De postura E aí esse concentrado É uma... É assim É boa parte Dos ingredientes Da ração Menos a parte energética Que no caso É o milho Então você mistura Um saco De vinte quilos De concentrado Com sessenta quilos De milho moído Que é a quirela O fubá É... Os diferentes nomes Aí... Aí você Mistura isso E aí você É... Serve pras galinhas Mas não é O cem por cento Ideal Porque... Que eu falei Com vocês Hoje no começo Do vídeo É... A... A postura Ela é muito Sensível Então qualquer tipo De mudança Você tem uma queda Na produção E tal Então isso Dá um certo Trabalhinho Mas... É o que tem Então vamos torcer Pra amanhã Tá previsto Pra chegar Essa semana Depois eu comprei Isso aí E não dá Quatro sacos Então você tá falando De quatro sacos De vinte quilos Então... Oitenta quilos De concentrado Com mais Cento e sessenta Aqui Então estamos com Duzentos e quarenta Quilos De ração Que dá mais ou menos Pra dois dias Lá pra nossa produção Então... Temos aí pelo menos Dois dias de fome É torcer pra Nesse intervalo Chegar A ração Então... Bora pro fazer Bom, estamos quase chegando Aqui na fazenda A roça fica aqui A uns... Vinte minutos Da cidade São onze quilômetros De estrada de chão E aí hoje Bom, as programações São... Tenho que levar Mais uma... Uma... Uma entrega Vão ser... Trinta dúzias Pra um mercado Aqui da cidade Tem que deixar Esses materiais De... De... De irrigação É... Temos que... Enfim Ver as milha e coisas Aqui o dia a dia da fazenda Que vocês vão acompanhar Um pouquinho mais aí Nesses próximos dias Ele é bem dinâmico Assim Cada dia Dá uma coisa E os problemas São muitos E vão acontecendo Enfim E... É meio imprevisível Você tem uma rotina Diária De... Enfim Da parte operacional De trato das galinhas Colheita dos ovos E etc Mas tem a parte Também dos Da quantidade de coisas Que vai acontecer Por exemplo Hoje mesmo Tinha um pedreiro Fazendo um serviço Na minha casa lá Que tiveram as pedras Lá Do revestimento Da cozinha Que soltaram E aí também Tem essa parte Então É... Daqui a pouquinho A gente chega lá Mostrar algumas coisas Pra vocês E... E vamos ver O que vai aparecer Para fazer Tchau 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 Aqui como vocês podem ver As galinhas estão comendo O capiaçu A gente joga pra elas E aí elas comem O capiaçu Tá daqui Tem os lotes aqui Não tá jogando lá do outro lado A gente mõe ele na estiladeira E Joga aqui pra elas Esse aqui é o Nosso galpão 1 Aqui é onde eram as barras dos porcos A gente não tem mais a criação de porcos Tanto que a gente tá botando as placas solares Ali ó Tá vendo Pra a gente fazer a A A parte da energia né Ali é o galpão 2 Que é onde estão as As novas pintainhas E Aqui As placas solares que eu falei pra vocês Onde eram os porcos Então Galpão 1 Galinhas ali Nossas moças comendo capiaçu E ali Galpão 2 Vou mostrar pra vocês E aqui é nosso novo galpão Com as 1500 galinhas Temos da raça Novo Argentine Da High Sex Brown Essa menorzinha Loman Brown Então aí as galinhas Esse galpão tem 25 por 8 E é isso Daqui a pouco elas vão entrar na fase De É Abrir ali A gente fez A gente formou aqui com capim maçai Aqui o capiaçu Já joga pra elas também E aí então É aí Semana que vem a gente já deve abrir As portinholas aqui Pra elas irem pro piquete Então Vai ficar Bem bom E Bom Aí esses bichinhos aí Massa né Ficou bom o galpão Aí esse galpão É pra dar Em média 1200 ovos Por dia Então É isso aí E nesse galpão aqui Falta a gente fazer os puleiros Que a gente vai fazer eles Aqui em Boletitano Com uma falta meio crônica De 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 Eucalipto Então quem sabe Tem que encomendar os eucalipts A gente vai fazer o próximo galpão aqui Nessa área que tá aqui do lado Aí A gente precisa daqueles Eucalipts fininhos Roliços Pra que a gente possa fazer Os puleiros de cá Então A gente tá tendo um pouquinho De picagem das galinhas aqui Por conta da falta dos puleiros Então tem que fazer os puleiros E de cá Os ninhos Aí elas começam a botar com Elas vão começar a botar daqui Uns três meses mais ou menos Então até lá A gente tem que fazer os ninhos de lá Aí a gente vai fazer os ninhos Em cima daquela mureta de lá E aí o acesso Pra colher os ovos É pelo lado de fora Então você não entra no galpão Pra colher os ovos Então Bom Por enquanto é isso Devedores automáticos Né Que tem Um encanamento aqui E Basicamente é isso Aquela casinha lá atrás Vocês estão vendo Aqui assim É o nosso entreposto de ovos Daqui a pouco eu vou lá Que eu tenho que arrumar A encomenda do dia hoje Cá estamos no entreposto O entreposto Ele tem que ser uma área Que tem Isolamento Né Então Temos que ter porteiras Duas porteiras Essa daqui é a porteira Da área de expedição Eu tô parando aqui Porque A gente vai fazer A preparação de alguns ovos Aqui ali é o óculo De expedição Tá na caminhonete não E É Então Eu paro o carro aqui Do lado de lá Ali é a barreira sanitária Lava botas Etc Aqui Almoxerifado Vestiário Banheiro E tudo isso E aí É E eu vou fazer a preparação De alguns ovos ali Então E do lado de cá Tem A A parte Da Recepção Aí temos todo um procedimento aqui Aqui fica o almoxerifado Onde fica Os materiais de limpeza Do entreposto As botas Rodo Etc Então aqui Temos que entrar Com botas Que vão ser lavadas Ali Nova botas E aí A gente pode entrar No entreposto Própria medida Pronto povo Ovos Organizados Partiu a cidade E aí amanhã de manhã Eu entrego os ovos Então Esse é o dia Que meu almoxerifado está aqui Na roça Morro para lá Espera aí Que parte Sujeira aqui Pronto E Enfim Galpão novo Lá com as luzes já Para esquentar as pintainhas O ambiente Não é ruim Então É isso Amanhã tem Duas horinhas e meia Três horas de treino E A gente fala mais depois Valeu turma Like no Instagram Para não A gente fala mais depois Música Legenda Adriana Zanotto